Vamos de volta à Arena do Grêmio em Porto Alegre, noite de Libertadores da América, a Copa Comebol Libertadores chegou à fase oitavas de final e mais um dos times brasileiros em ação nessa fase de mata-mata da competição vai debutar hoje nessa fase aqui em Porto Alegre. A gente fala do tricampeão Grêmio e o torcedor do Grêmio, é claro, pensa, sonha, almeja, vive, respira, quer a Copa. Quem não quer a Copa, Rodrigo Bueno? Você também quer, né? Eu quero. No confronto, fase oitavas de final, mexe na bola, a equipe brasileira sai com o Grêmio. Isso é o Everton, cara a cara, mano a mano, ele corta para chutar, defendeu o Martins Silva. Não sabe fazer, mas deu combate ali o Pires, complicou o Everton, vai no fundo mesmo assim, deu uma volta de novo, que bolão do Everton para o Cortes. Volta o Alisson, novo cruzamento, passou por aqui e tirou o Pires mais ou menos, tem rebote ainda, chegou batendo o Maicon, mas não foi feliz. Nossa, bola aérea, pode ser uma arma também para o time paraguaio, vem o Franco, ele deixou, vem finalização de fora, Paulo, Vitor, bem colocado. Lá vai o Alisson, cruzamento baixo, o André está esperando a sobra, chegou o Maicon para chutar para o gol, o Martins Silva pegou. O Everton, mas não chega a tempo, ficou no Maicon mais uma vez, que bolão para o Cortes, pode ser agora, não, não é, Paulo. Ele demora um pouquinho e quando hesitou, já tomou o combate, aí vem na marcação o Barreiro, mas o Jampierre insiste para finalizar. Esse confronto aqui que vai demorar para terminar, hein, olha a chegada do Benítez com perigo para finalizar nos braços de Paulo Vitor. André espera o passe, o Jampierre que se apresentou, cabe um chute de fora, nos braços de Martins Silva. Ele fez mais 13 participações em Copas Sul-americanas. Chegou a semifinal da Libertadores em 77 e em 2006. Olha o Franco perigoso por ali. É a jogada mais grosseira da partida. Faro. É, pode. Agora, o que ele decidiu? Expectativa. O VAR decide. O VAR decide. O VAR decide. Decide. Pelo cartão vermelho. Cebolinha, sai o passe para o André. Aqui apareceu o Alisson para finalizar, tem rebote ainda. Tentam até o último instante fazer o gol e não conseguiu o capitão Maicon. Se machuca. Alisson. Ela em cima. Apareceu o Cândido. Tardelli. Acredi. Eu falei. Pode ser no gol da bola vadia. Gol. Da redenção de Tardelli. É gol. O Brás não desistiu dele, não. Vem cruzamento venenoso por cima do Espinosa. Paulo Vitor pegou. Lá vai o Cebolinha para o Maicon. Cebolinha entrou. Vamos matar esse jogo. Vamos lá, Maicon. No capricho. Agora é por dentro. Não. Quem sabe o segundo gol também na bola parada. Por que não? A bola vadia. Vai lá, Alisson. Caprichoso. É por baixo. É a rede. Gol. Gol.